Aí galera, aqui é a banda Dois Cilindros. Vou tocar um pouco de pop rock pra vocês. Lembrando que isso aqui é uma realização do governo do estado, através da Fundação Cultural do Pará, apoiando os músicos locais em todos os gêneros. Rock, pop, reggae, MPP, regional, em todos os sentidos. Arte é arte. Missionário de um mundo vagão Proliferando ódio e destruição E nos quatro cantos da terra A morte, a discórdia, a ganância, a guerra E a guerra Missionários e missões suicidas Crianças matando Crianças inimigas Generais de todas as nações Faltas fundidas Mundo em corações Construindo a nossa história Com seu rastro sujo de sangue e glória E a glória Missionários de um mundo vagão Proliferando ódio e destruição E nos quatro cantos da terra A morte, a discórdia, a ganância e a guerra E a guerra Missionários e missões suicidas Crianças matando Crianças inimigas Crianças inimigas Crianças inimigas Júderais de todas as nações Matas fundidas Mundo em corações Construindo a nossa história Com seu rastro sujo de sangue e glória Me adora Indo de todas as partes Indo pra lugar algum Assim caminha a raça humana Te devorando O arroz que tem para o horizonte E ele não me respondeu E então fecheu meus olhos Sua voz assim me bateu Missionário de um mundo pagão Coliferando ódio e destruição E nos quatro cantos da terra A morte, a discórdia, a ganância e a guerra E a guerra Missionários e missões Suicidas Crianças matando Crianças inimigas Generar de todas as nações Todas mudanças Sobre corações Construindo a nossa história Com seu rastro sujo de sangue e glória Minha vida E a guerra Mundo de todas as partes Indo pra lugar algum Assim caminha a raça humana Te devorando um a um Gritei para o horizonte E ele não me respondeu E então fecheu meus olhos Sua voz assim me bateu Eu tô Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Somos a Boa na Dois Cilindros Com Caio Toledo na guitarra Luiz no violino E o grande batera Cobal E no vocal e baixo Eu diz RP Eu que falei sem pensar Agora me arrependo Coim das unhas Frágil testemunho De um crime sem perdão Mas eu falei sem pensar Coração na mão Como um refrão de boleto Eu fui sincero Como não se pode ser E um erro assim no lugar Nos persegue a noite inteira E quando acaba a perder E quem consegue nos achar Num bar Com um vinho barato Um cigarro no cinzeiro Uma cara embriagada Num espelho do banheiro Ela Eu sempre entro Em tua dança de cigana Mas eu falei sem pensar Agora me arrependo Coim das unhas Frágil testemunho De um crime sem perdão Mas eu falei nem pensar Coração na mão Como um refrão de boleto Eu fui sincero Como não se pode ser E um erro assim no lugar Dos momentos mais sacanas E teu olhar sempre distante Sempre me engana Eu sempre entro Em tua dança de cigana Eu sempre entro Eu sempre entro Eu sempre entro Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí E aí Bom, isso é uma realização do governo do Estado E aí E aí E aí E aí E aí Eu sei E aí 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 Aqui é a banda dois cilindros em V Aproveitando para agradecer aos técnicos Som Apoio a gente aqui Apresentar na bateria Cobal Na guitarra Caio de Toledo E no violino, Luiz Baixo e vocal, Eudes Vou dar um grande abraço aí para a raça Vamos seguir então Só lembrando que isso é uma realização De governo do Estado Através da Fundação Cultural do Pará Apoio a gente aqui Shakedown Ponho os meus olhos em você Se você está Dona dos meus olhos é você Avião no ar Dia pra esses olhos sem te ver É como chão no mar Ligo rádio, a pilha, a TV Só pra você escutar A nossa música que eu fiz agora Lá fora a rua, vazia, chora Meus olhos vibram ao te ver São dois fãs, um par Pune os olhos vidros pra poder Melhor te enxergar Lure os olhos para anoitecer É só você se afastar Pinte os lábios para reescrever A tua boca é minha A sua boca é minha Lá fora a lua irradia Agora que eu te chamo Eu te peço, vem Diga que você me quer E eu te quero também Eu te peço, vem 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 Passo a estar dispensando, telefonar Cartazes te procurando A aeronave segue pousando Sem você desembarcar Pra eu te dar a mão essa hora Levar as balas pra moto lá fora E eu guiando Eu te peço, vem Diga que você me quer E eu te quero também Eu penso nela E ela pensa em mim Eu gosto dela Mas será que ela ainda gosta Diga que você me quer Diga que você me quer Diga que você me quer Luz dos olhos Vamos pegar uma levada diferente Vamos ser a guitarra Caio de Toledo Diga que você me quer A noite vai ser boa E tudo vai rolar E vai rolar E certo que as pessoas Querem se conhecer Se amam e se amam e se beijam De todos vocês De todos vocês E aí Diga que você me quer Foi bom estar contigo Foi bom estar contigo Vem Vem ficar com você Depois que você me quer Acabar Na madrugada A vitrola Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal